E aí galera da Forfoot Club, beleza? Acabei de chegar aqui na Fórmula, academia, devidamente fardado de Optimum, Optimum Nutrition Through Strength. Vou começar aqui, olha o Ale, aqui meu brother, chegou atrasado, eu já comecei aqui, eu comecei já o treino aqui e ele tá atrasado. Vamos fazer uma esteirinha aqui de leves, a inclinação alta, quer ver? Vou mostrar pra você, 12. Inclinação 12, vamos fazer uma 5, 6 de velocidade. E vamos que vamos, fazer uns 12 minutos assim. Enquanto isso, tá passando o jogo do Barça, acabou de começar a Champions League, aí ó, já tá aí. Ih, o Barça já tá tomando um, nem vi. Então vamos que vamos, Aeróbio, Champions League, ficar grande porra, é nóis. Aí galera, feito, fiz aqui ó, na inclinação, 1km deu, 12 minutos mais ou menos, só pra aquecer. Vamos começar agora, treinão de ombro, básico e eficaz. Então vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Aqui parece fácil, parece leve, mas a gente está fazendo assim, estou treinando com meu parceiro, eu faço, ele faz, eu faço, ele faz, então o descanso está tipo menos de 30 segundos, então vai fadigando muito e a gente vai fazer 6 séries, então o bicho vai estalar mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora! Aí, agora pra fechar o treino, vou fazer um grafézinho. E aqui eu tô vestido no arregato do meu brother, o Igor. Esse é o Igor, ponchezinho. E o ponchezão, pai. Dois caras que representam o bodybuilder aí. E o brotherzão nosso. Então, representando aqui a família ponche. Então, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos.